Oiê! Eu sou a Lupa Nítios e neste vídeo eu vou te mostrar como eu raciocinei para criar o projeto desta bolsinha Tiracolo, com base nas medidas do meu celular. Bora costurar? Nesse vídeo eu mostro como eu desenvolvi o projeto. O PAP está no próximo vídeo. Normalmente a gente não tem o projeto da peça exatamente do jeito que a gente quer. No modelo, nas medidas, nas proporções, nas características. Às vezes quando a gente está buscando na internet a gente até acha alguma coisa parecida, mas aí a gente fala, ah, mas eu queria que o bolso fosse maior, eu queria que fosse uma alça de mão, eu queria que tivesse um fecho diferente. E aí se não tem exatamente do jeito que a gente quer, o que a gente pode fazer? Deitar no chão e chorar desesperadamente? Ou criar? Na minha opinião, sem dúvida, essa é sempre a melhor opção. E aí eu escolhi uma peça bem simples, bem fácil, bem prática, para mostrar como que eu pensei para desenvolver esse projeto em cima das medidas que eu tinha do meu celular. Para mim é muito mais fácil criar a partir de uma necessidade. A ideia dessa bolsinha surgiu a partir de um dia que eu ia num churrasco e eu queria uma bolsinha bem pequenininha, transversal, que ficasse o tempo todo comigo ali, que coubesse o celular e absorvente. Eu sou uma pessoa muito desastrada e nunca eu fico com o celular na mão, ou na mesa, ou no bolso. Eu sempre acho que ou eu vou derrubar, ou eu vou derrubar alguma coisa no celular, ou simplesmente esquecê-lo em algum lugar. E como eu ia ficar nesse churrasco, conversando com os amigos, e depois circulando pelo espaço, eu queria ficar com essa bolsinha para ter o celular sempre perto de mim. E eu queria que o absorvente também tivesse ali na bolsinha, porque eu queria uma praticidade, que toda vez que eu fosse ao banheiro, e se tivesse necessidade, o absorvente já estaria ali. Então, por isso que fica mais fácil quando a gente já tem uma certa necessidade. Porque com base nessa necessidade, eu já tinha as características que eu queria dessa bolsinha, e aí era só pensar em cima disso. Então, a bolsinha que eu queria era, tinha que ser pequena, que coubesse meu celular e o absorvente. Não precisaria caber chave ou batom, quanto menor, melhor. Então, ela tinha que ser pequena, eu queria que a alça fosse a tiracolo, então, ela tem que ser uma alcinha transversal, e eu queria que a alcinha fosse bem fininha, para ela sumir ali na minha roupa. Eu não queria que ou eu ou outras pessoas tivessem aquela sensação, que eu estava de bolso o tempo todo, aquela impressão que a pessoa está querendo ir embora. Eu queria ficar com a bolsinha, como se fosse um acessório à nossa antiga pochete, e eu queria ficar ali o tempo todo, e que não fizesse contraste com a minha roupa. Então, agora, eu vou mostrar como que eu fiz o raciocínio, para chegar nas medidas da bolsinha. Como determinar as medidas da bolsinha porta celular? O raciocínio não é o único e definitivo. Foi baseado no tamanho desta peça, materiais utilizados e uso. O tamanho do meu celular é de 14,5 por 7,5, mas eu queria que a bolsinha ficasse na horizontal, porque eu acho mais fácil para pegar o celular, tirar e colocar da bolsa, e às vezes nem é preciso tirar o celular da bolsa para ver a notificação. Todo celular tem uma profundidade, então a gente não pode considerar só as medidas planas de um celular, a largura e a altura. No meu caso, ainda tem uma capinha de proteção, que é bem larguinha. Então, eu estou colocando um centímetro a mais, por conta da profundidade da capinha. Eu estou dividindo as medidas de folga para a gente conseguir visualizar melhor no desenho. Eu vou usar a manta R2. Como a bolsinha é pequena, só essa manta R2 dá conta da estruturação, mas ela tem uma espessura que acaba diminuindo o espaço útil da peça. Então, eu estou considerando 2 centímetros por conta da manta. Como eu estou fazendo essa bolsinha para o celular, eu não posso pensar que a bolsinha vai ter um espaço livre no tamanho exato do celular. Ela tem que ter uma folga por dois motivos. Primeiro, para facilitar na hora de tirar e colocar o celular da bolsinha. E segundo, porque se eu coloco mais alguma coisa além do celular, como, por exemplo, o absorvente, isso já acaba diminuindo o espaço interno da bolsinha. Então, eu tenho que deixar uma folga. No caso, eu estou deixando 2 centímetros. Eu uso como margem de costura 0,75 centímetros. Então, eu estou deixando 1,5 ao total. Então, se eu somar todas essas medidas, vai dar 21 centímetros na largura do meu projeto. Agora, eu vou determinar a altura do projeto. Olhando assim, parece ser muito complicado, mas calma! É muito lógico! Vai ser fácil de entender. Eu virei o desenho, eu deitei o desenho, só para a gente conseguir visualizar melhor, para caber melhor na imagem. Então, para a gente se localizar melhor, olha ali o espaço do celular. Ele está deitadinho. Então, agora o desenho da bolsa está deitado. A partir dali que nós vamos determinar as medidas. Eu vou começar pela parte onde o celular vai ficar acomodado. Então, nessa parte, ele tem que ter o tamanho do celular, que é 7,5 de altura, mais o 0,75 da costura. E eu estipulei uma folga de 2,5 centímetros, porque eu não quero que o celular fique exatamente na boca da bolsa. Eu quero que ele fique mais escondidinho. E dessa forma, eu acho que ficou mais proporcional em relação à largura. Junto dessa parte, eu já vou fazer a medição do tamanho que eu quero a tampa da bolsa, ou a aba da bolsa. Por ser uma bolsinha porta celular e que não vai ter fecho, ou de zíper, ou de botão, ou de velcro, eu quero que o fecho fique um pouco mais perto da boca da bolsa. Então, eu não quero que a tampa seja muito grande. Eu quero uma tampa de 6,5 centímetros, e vou deixar mais 0,75 centímetros de costura. O fecho, eu quero que seja costurado na parte de baixo da bolsinha. Então, pra isso, eu vou fazer duas partes separadas do corpo da bolsa. Essa parte vai ser a parte da frente da bolsinha. Ela tem que ser proporcional àquela parte que a gente já definiu, aonde vai ficar o celular. Então, ela tem que ter o 7,5 do celular, mais os 2,5 de folga. E nessa parte, eu tenho que considerar a costura nos dois lados, tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. Então, tem que ter 0,75 centímetros em cada lado dessa parte da frente. Na outra parte, não precisou considerar a costura na parte de cima, porque ela tá junto com a tampa. A tampa já vai ser recortada junto com a parte de trás da bolsinha. E somando todas essas medidas, dá um total de 18 centímetros na parte de trás, e 11,5 centímetros na parte da frente. Pra definição do tamanho da manta, eu vou usar o mesmo desenho anterior. Ele tá só um pouquinho menor, e sem todas aquelas medidas, mas é exatamente o mesmo desenho. E eu tenho que considerar que a parte de trás da bolsinha vai ser costurada com a parte da frente da bolsinha. E eu quero uma manta única. Por quê? Eu poderia usar mantas separadas nessas duas partes da peça. Mas depois, eu acho que a sobra da costura vai ficar muito grosseiro na bolsinha. Então, eu prefiro uma manta única, sem costura. Então, considerando que eu vou costurar a parte da frente com a parte de trás da bolsinha, eu vou ficar com um total de 21 por 28 centímetros na manta. Agora, eu vou determinar o tamanho do fecho. Tem que ter um trespasse entre o fecho e a tampa da bolsinha de mais ou menos 4 centímetros. E por que 4 centímetros? Porque o botão imantado ocupa mais ou menos 2 centímetros de diâmetro. Aí, eu tenho que considerar os 0,75 centímetros de costura e mais um espacinho pro botão imantado não ficar exatamente na ponta do fecho. Ele tem que ter uma folguinha, até a gente vai passar depois um pês-ponto. Então, 4 centímetros é o ideal de trespasse entre o fecho e a tampa da bolsinha. Calculando o tamanho da frente e tirando o tamanho da tampa da bolsinha, eu fico com uma sobra de 3 centímetros e meio. Mas, se você acha difícil calcular quanto que vai sobrar dessa diferença da parte da frente da bolsinha menos a tampa da bolsinha, se você acha que isso tá meio confuso, pega todas essas medidas que a gente usou pra calcular a altura da bolsinha, coloca numa folha de revista, numa folha de rascunho, numa folha de papel sulfite e dobra como se fosse a bolsinha. E aí, você com uma régua consegue calcular o quanto que tem que ter esse fecho pra poder alcançar a tampa da bolsinha. Então, o fecho tem que ter 4 centímetros de trespasse, mais 3,5 da base, mais 0,75 da costura, totalizando 8,25. E eu tô deixando uma folga de 1,75, porque o fecho nunca pode tá totalmente esticado quando a bolsinha tá vazia. Ele tem que ter uma folga, porque a gente tem que lembrar que depois vai ter volume lá dentro. Então, mesmo com o celular e outras coisas lá dentro, vai ser possível fechar a bolsinha. No total, o fecho tem que ter, então, 10 centímetros. A parte da largura é gosto, é o que você considera como bonito ou como proporcional ao tamanho da bolsa. Eu escolhi pra essa bolsinha uma largura de 7 centímetros. Então, no total, o fecho tem que ter 10 por 7. Duas vezes de 10 por 7, ou então, você corta 20 por 7 e dobra ao meio. O forro tem tamanho final de 43,5 por 21. E eu vou explicar como que eu cheguei nessas medidas. A primeira coisa que eu precisei pensar era no tamanho do bolsinho. Eu queria que esse bolsinho fosse um pouco menor do que o espaço onde ele ia ficar, a parte de trás da bolsinha. O tamanho que a gente definiu lá na altura do corpo da bolsinha foi de 9 centímetros, porque era 7,5 do celular, mais 2,5 de folga. Então, eu determinei que eu queria um bolsinho total de 7,75. Esse bolsinho, eu queria que ele fosse como um envelope, que ele tivesse uma dobrinha de cima, como se fosse uma tampa, mas sem traspasse, e a parte de baixo. A parte de cima, eu queria que tivesse uma dobra de 1,5 centímetro. Então, eu precisava deixar no forro um espaço de 3 centímetros pra poder fazer essa dobra e ficar com 1,5 centímetro. Como a parte da frente da bolsinha ia ter 10,75 depois de costurar a parte da frente com a parte de trás da bolsinha, eu deixei pro bolsinho do forro uma parte de 11,5. Assim, eu não ia correr o risco da dobra do bolsinho coincidir com a dobra da bolsa. O que poderia dar um excesso de tecido. Pro bolsinho ter 7,75 no total, sendo que 1,5 era da parte de cima, da dobra de cima, eu calculei que a dobra de baixo, então, ia ter que ter 6,25 e que a marcação no forro teria que ser 14 centímetros pra baixo da marcação de 3 centímetros da dobra de cima. Essa parte de cima de 8,75 que é correspondente com a tampa da bolsinha foi determinada tirando os 28 centímetros do corpo menos todas essas medidas. Essa parte do forro eu achei meio chatinha mesmo pra determinar. Então, se você não conseguiu entender muito o raciocínio, você pode fazer o forro no tamanho do corpo da bolsa e costurar o bolsinho no tamanho que você quer. Pra determinar as medidas da alça, você tem que experimentar no corpo pensando onde você quer que a bolsinha fique. Prestando atenção pra ver onde que é o posicionamento dessa alça determinado pela largura da bolsa. Se você não sabe como medir essa alça o quanto de alça que você quer na sua bolsinha então, pega aquele molde que você fez no papel da bolsinha que você dobrou posiciona no seu corpo mais ou menos onde você quer que a bolsinha fique pega a fita métrica e posiciona de um lado e do outro da bolsinha. Não pode esquecer de deixar 1,5 cm de costura. pra largura da alça eu usei 3,5 cm. Depois que eu calculei tudo isso é só colocar a mão na massa. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti